Caros amigos do Instituto Plínio Caralho de Oliveira, bom dia. Como foi prometido, eu estou vindo para fazer um pequeno balanço a respeito do sínodo da região panamazônica que acabou no domingo passado. A respeito, é preciso uma primeira observação. Ao analisar o sínodo, não basta estudar qual foi o documento final. É preciso estudar o evento no seu conjunto com seus aspectos simbólicos. O meu amigo Julio Loredo de Iscoe, presidente da TFP Italiana, e o professor Roberto de Matei comentaram a esse propósito que precisamente o evento foi composto de elementos simbólicos que dão o espírito com o qual os documentos foram redigidos. E depois vai ser esse espírito o que vai influenciar a aplicação do sínodo, como já aconteceu em relação ao Conselho Vaticano II. Em seu livro magistral sobre o Conselho Vaticano II, o professor de Matei observa que, por exemplo, a respeito da Revolução Francesa, quase ninguém conhece as três ou quatro constituições que foram redigidas. Alguns talvez saibam algo a respeito da declaração dos direitos do homem e do cidadão, mas o que as pessoas sabem foram objetos simbólicos. A morte do rei e da rainha, o terror, enfim, todos os eventos que sucederam em torno da Revolução Francesa. Foram esses elementos simbólicos que depois influenciaram a derrubada de todas as monarquias, as principais monarquias no mundo inteiro. A mesma coisa acontece neste caso do sino. Os aspectos simbólicos são predominantes. A esse respeito, acho que três elementos simbólicos é preciso considerar. Primeiro, é o escândalo do culto idolátrico à Pachamama. Hoje em dia, agora não há nenhuma dúvida daquela imagem de uma mulher grávida e nua com feições indígenas. E a Pachamama, o próprio Papa o reconheceu na sexta-feira, quando pediu perdão pelo fato de as imagens, as estátuas terem sido jogadas no Tibre, se refiou a elas como estátuas da Pachamama, logo, o próprio Papa reconhece que é a Pachamama. As imagens, os vídeos estão aí para mostrar que as pessoas que no dia 4 de outubro, nos jardins do Vaticano, fizeram aquele ritual que corresponde ao ritual do pago da terra, a procissão, todos descalços, as prostrações com a cabeça no chão e um ato ritual de adoração. Esses gestos não se tomam, se não em caso de adoração, e que foi uma adoração logo a uma deusa. Uma deusa, aliás, que não é dos povos amazônicos, porque os povos amazônicos são tão primitivos que eles não têm sequer ídolos desse tipo. É, como todo mundo sabe, uma deusa dos Aymaras e dos Quechas, do altiplano, portanto. Mas, como representa a mãe terra, foi adotada pelas pessoas que estavam em torno do círculo. O padre Paulo Suez, muito implicado na redação dos documentos do sínodo, ele é um assessor do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, trabalha com a Conferência dos Bispos no Brasil, ele é professor na faculdade em São Paulo, de missionologia, ele mesmo disse, em uma declaração boa, foi um culto paguão, e daí? E daí? Qual é o problema? O bispo Kreutler, que é um dos principais promotores do sino, ontem, em uma conferência que deu em Breguens, na Áustria, declarou, olha, essa imagem foi levada por cristão católico que está longe de adorar divindades. Mas, logo a seguir, disse, se para muitos é uma divindade, então, é um ataque à alma de um povo, jogá-la no rio. Bom, logo, se para alguns é uma divindade, não se pode adorá-la, porque cria confusão. E chegou a dizer que era uma expressão dos indígenas que poderia ser integrada em nossa liturgia. Imagina. Então, isso já dá um primeiro aspecto simbólico, muitíssimo importante, porque a introdução dentro da Igreja Católica, do paganismo e da idolatria. E adorar falsos deuses, ídolos, é um pecado contra o primeiro mandamento, da lei de Deus. Portanto, é o pecado mais grave que se pode cometer. O segundo gesto simbólico, como eu ver, foi a questão do infanticídio. Eu tinha denunciado num artigo que, na página web do Conselho Misionista Missionário, e, portanto, dentro de um setor da CNBB, havia a defesa que fez a antropóloga Rita Laura Segato do infanticídio dos Yanomamis e outras tribos indígenas. alegando que em nome do pluralismo jurídico se devia permitir a eles para manterem essa tradição, porque o direito à vida de um povo e de uma cultura tinha prioridade sobre o direito à vida dos bebês que eram assassinados. Bom, eu tinha denunciado isso num artigo, também numa entrevista com Giuseppe Rusconi, quando estava lá em Roma. Giuseppe Rusconi, um jornalista suizo, interpelou na conferência de imprensa o cardeal Pedro Barreto, o cardeal jesuíta que acaba de ser feito o cardeal pelo Papa Francisco, e ele negou absolutamente que houvesse um infanticídio entre os índios e, sobretudo, disse que era absurdo imaginar que houvesse uma página assim num site católico. Bom, Giuseppe Rusconi, que era um jornalista não sério, etc. Bom, acontece que Giuseppe Rusconi, no dia seguinte, mostrou toda essa documentação, bom, a página foi retirada por um dia. Acabo de verificar, ainda está a página lá. Quer dizer, a CNBB, depois, por hipocrisia, ter retirado um dia a página, voltou a colocá-la. Quer dizer, eles confirmam que eles são mesmo a favor do infanticídio, desde que seja uma tradição de um povo. Essa é exatamente a teologia que está por atrás dessa teologia índia, que foi a teologia que foi assumida em dois parágrafos do documento final. É preciso estudar e aprofundar a teologia índia. A teologia índia que justifica o infanticídio. Esse também é um gesto muitíssimo simbólico. E o terceiro gesto simbólico foi o fato de terem atualizado o pacto das catacumbas, que tinha sido feito durante o concílio, especialmente por Dom Helder Câmara. Eles agregaram ao pacto das catacumbas uma forte dose de ecologismo. A oprimida agora é a mãe terra, então é preciso, a opção preferencial não é só pelos pobres, mas tem que ser também pela terra, pela natureza, pela ecologia. Bom, isso é o que é, no fundo, os três fatos simbólicos que marcaram essas três semanas do sínodo. E elas são importantes porque, em si, pela ofensa que representa para Deus, mas também porque correspondem a um plano da ONU. As reuniões da ONU a respeito da ecologia, em 1972, em Estocolmo, e em 1992, na famosa Eco 92 do Rio de Janeiro, nos documentos oficiais, eles declaram que a destruição da natureza resulta da concepção científica do mundo ocidental. E que essa concepção científica vem da filosofia judeocristã, da religião judeocristã, que atribui ao homem o fato de ser criado imagem e semelhança de Deus e, por tanto, ter uma superioridade sobre o resto da criação. Então, é preciso acabar com essa concepção e voltar à concepção dos pagãos antiga, que eles consideravam que todos os lugares da natureza eram sagrados. O bosque era sagrado, o rio era sagrado, a montanha era sagrada. E na Eco 92, ou então, o secretário-geral da ONU, Botros Gali, não me lembro, é um egípcio, Botros Gali, declarou, para os antigos, o Nilo era um deus, era uma divindade, o reino era uma divindade, a floresta amazônica, mãe de todas as florestas, também era uma divindade. Então, nós precisamos, porque para eles o mundo tinha uma alma, nós precisamos ressuscitar essa alma e voltar a fazer com que a natureza seja sagrada. Portanto, esta resacralização da natureza, esta é uma repaganização do mundo e da Igreja Católica para aplicar, por em prática, uma agenda da ONU. Então, essa é a realidade, o contexto no qual o documento final foi votado e assinado. Bom, durante três semanas das férias de julho, rapazes do Instituto Plínio Corrado de Beira percorreram a Amazônia brasileira e peruana, conseguiram assinaturas para um apelo aos padres sinodais, porque temiam o resultado do sínodo. E essa petição conseguiu mais de 20 mil assinaturas, foi entregue no dia 4 de outubro, no mesmo dia em que estava sendo feito o ritual pagão nos Jardins do Vaticano, foi entregue na Secretaria do Sínodo, mas esse pedido, o clamor do povo da Amazônia, não foi ouvido. O que foi ouvido foi o lobby indigenista e psicoseambientalista da mídia. E os padres sinodais reconhecem isso no primeiro parágrafo do documento final. Eles dizem que se felicitam pela presença notável de pessoas vindas do mundo amazônico que organizaram ações de apoio em diferentes atividades. Bom, nós já sabemos que atividades foram essas, atividades hidrolátricas. E também se felicitam pela presença massiva dos meios de comunicação internacionais. São os mesmos meios de comunicação internacional que fizeram aquele aradio pelos supostos incêndios da Amazônia, que a Amazônia estava desaparecendo por causa desses incêndios. Bom, então, em lugar de ouvir a voz dos amazônicos, os padres conciliares ouviram a voz dos indigenistas e da mídia internacional. Os signatários da petição do Instituto pediam ao sínodo que agradecessem a Deus pela evangelização, levava a cabo, pelos missionários e pela ação civilizadora dos colonizadores que trouxeram os benefícios do progresso para a região. Bom, em lugar disso, pelo contrário, os padres sinodais denunciaram a colonização militar, política e cultural, motivada pela ganância e ambição dos conquistadores. Está no número 15 do documento final. Consideraram negativa a influência da civilização ocidental, como a ONU diz. Pior ainda, declararam que, frequentemente, o anúncio de Cristo foi feito em conluio com poderes que exploravam recursos e populações oprimidas. Isso é absolutamente contrário à verdade histórica e é um insulto ao padre José de Anchieta e a tantos outros missionários que sacrificaram sua vida, deram seu sangue para evangelizar os indígenas e levaram a eles os benefícios da civilização, fazendo uma das maiores epopeias missionárias desde a fundação da igreja. Além disso, os padres sinodais praticamente renunciaram a converter os nativos ainda pagãos, declarando que, aspas, o diálogo ecumênico, interreligioso e intercultural deve ser assumido como um meio indispensável de evangelização. Está bem? Estou de acordo. Desde que façam a evangelização, só que eles se recusam a evangelizar. Existem bispos e missionários que se felicitam de não terem batizado um só índio nos últimos 60 anos, porque só fazem o tal diálogo intercultural. Depois dizem que a igreja deve praticar uma conversão cultural, limitando o anúncio da boa nova a estar presente, respeitar e reconhecer os valores dos indígenas, viver e praticar a inculturação e a interculturalidade. É isso que os leva a aceitar o infanticídio. Os padres sinodais são, aliás, categóricos, declarando esse abandono da missão tradicional. Eles dizem, rejeitamos uma evangelização de estilo colonialista. Anunciar a boa nova de Jesus implica em reconhecer os germes da palavra já apresentada na cultura. Não sei se o infanticídio faz parte disso. A evangelização que hoje propomos para a Amazônia é o anúncio inculturado que gera processos interculturais. Portanto, não é o anúncio do evangelho. Essa é a realidade. Bom, esse é um dos aspectos, e o mais grave, do documento final. Outro é que, na petição assinada por 20 mil pessoas da Amazônia, se pedia que escutassem os padres sinodais o grito de angústia diante do perigo da Amazônia se transformar em uma imensa favela verde. É o que os ecologistas querem. Deixar a Amazônia no completo subdesenvolvimento. Bom, os padres sinodais se intrometeram indevidamente em assuntos de natureza científica, para os quais eles não têm absolutamente nem mandato divino, nem nenhuma competência técnica, e declaram coisas absurdas, como, por exemplo, que o desmatamento está em quase 17% da floresta amazônica. 17% da floresta amazônica. E que ameaça a sobrevivência de todo o ecossistema. Que a região amazônica é essencial para a distribuição da chuva nas regiões da América do Sul. Eu, em Roma, participei de um colóquio que houve no dia anterior ao Sino, organizado pelo Instituto Primo Correio de Oliveira, o professor Monleon, que é o maior meteorologista do Brasil, declarou que isso é uma balela, porque a distribuição das chuvas depende do Atlântico Norte e do Caribe. E a floresta amazônica é apenas quem recebe as chuvas. Elas não têm nenhum impacto na produção da chuva. Bom, os países sonorais, além do mar, dizem que urgentemente é necessário desenvolver políticas energéticas que reduzam drasticamente as emissões de CO2 e outros gases relacionados às mudanças climáticas. Bom, a comunidade científica está absolutamente dividida em torno do assunto, e há muitos, com estudos muito sérios, que negam absolutamente que o CO2 seja responsável, que o homem tenha qualquer participação nisso, e, portanto, por que os padres sinodais vão entrar... Isso aí é clericalismo. O Papa Francisco condena o clericalismo quando fala dos sacerdotes que são cientes de sua própria dignidade sacerdotal. Isso não é clericalismo. O verdadeiro clericalismo é quando o clero se intromete em assuntos que não lhe correspondem. Aqui é um caso concreto em que os padres sinodais se intrometem em um assunto que eles não têm competência. Bom, além disso, o documento final descreve, imagina essa geração, uma suposta situação dramática de destruição que afeta a Amazônia. Os senhores acham que a Amazônia está sendo destruída de modo dramático? Que a selva amazônica estaria numa corrida desenfreada em direção à morte? É um absurdo. Levando ao desaparecimento do território e de seus habitantes, especialmente os povos indígenas. Isso está no número 2 do documento. E que isso resultaria do quê? Da apropriação e privatização de recursos naturais e do que chamam de megaprojetos não sustentáveis. Ou seja, hidroelétricas, concessões florestais, monoculturas, agricultura, estradas, hidrovias, ferrovias e projetos de mineração e petróleo. Então, eles querem, pura e simplesmente, que a Amazônia não possa se desenvolver. Que não tenha nem ferrovias, nem hidrovias, nem estradas, nem hidroelétricas. O projeto não sustentável é a situação da Venezuela. Isso que é não sustentável. Donde eles não têm como produzir eletricidade. Ao contrário, é preciso desenvolver para poder sustentar o resto do crescimento do Brasil. E, para eles, isso aí é resultante do quê? Do modelo econômico de desenvolvimento predatório e ecocida. Então, deve parar-se com todo o progresso. Eles condenam também o extrativismo predatório, que responde à lógica da ganância, típica do paradigma tecnocrático dominante. Não é só a ganância, é um dos incentivos. Claro, o que se procura é o progresso humano, a higiene, o desenvolvimento, etc. Bom, para os padres sinodais, é necessário, pelo contrário, uma conversão ecológica, individual e comunitária, que resguarde uma ecologia integral. Ecologia integral. Ecologia integral é justamente viver em harmonia com todo o cosmos. É a parte pagã-panteísta. Bom, de que maneira se faz isso? Assumindo uma vida simples e sóbria e mudando nossos hábitos alimentares. Consumo excessivo de carne, peixe, mariscos. Vocês já viram? Os padres sinodais se metem na sua sala de jantar, não querem que comam carne, peixe e mariscos. Não querem que fiquem todos vegetarianos, se não veganos. E para isso temos que levar estilos de vida mais sobres. E esses bispos os diziam em Roma, evidentemente, em uma sala muito bem climatizada. Não é a única das contradições desse sínodo. Bom, ao invés de repudiar energicamente as ideologias neopagãs, que difundem um conceito distorcido a respeito da natureza, o documento final do sínodo afirma a necessidade de preservar rios e florestas que são espaços sagrados. Isso é precisamente o que a ONU dizia em 72 e em 92. São lugares sagrados porque aí habitam os espíritos da divindade. E que a vida das comunidades amazônicas, aspas, se reflete em crenças e ritos sobre a ação dos espíritos da divindade, chamados de inúmeras maneiras, uma delas é a Pachamama, com e no território, portanto a divindade está inserida dentro do território, com a natureza em relação com ela. Então, é exatamente assumir a agenda pagã, panteísta das Nações Unidas. Da mesma forma, eles dizem que o bom viver dos povos indígenas, bom viver dos povos indígenas, imagina. O índio, o abogado Jonas Macuxi, que estava nessa conferência em Roma, lamentou que muitas das tabas indígenas estão cheias de morcegos e de pulgas e que torna a vida deles dificílima e dramática. Não, para eles é bom viver. Bom, seria caracterizado o tal bom viver por uma existência, aspas, em harmonia consigo mesma, com a natureza, com os seres humanos e com o Ser Supremo, uma vez que existe uma intercomunicação entre todo o cosmos, onde não há nem excludentes nem excluídos. Aparece, precisamente, aquilo que o cardenal Brandmüller denunciou, que é realmente uma concepção panteísta e idolátrica da natureza. Esta compreensão, dizem os padres sinodais, da vida é caracterizada pela conectividade e harmonia das relações entre água, território e natureza, vida e cultura comunitária, deus e as diversas forças espirituais. Um novo aceno para os espíritos da floresta, do rio, da montanha, etc. Bom, outro aspecto do documento final é que, em vez de repudiar a utopia comuno-tribalista, como tinha sido pedido na petição assinada por 20 mil amazônicos, os padres conciliais, os sinodais, eles declararam que, aspas, a teologia indígena, a teologia de rosto amazônico, são riquezas do mundo indígena, de sua cultura e de sua espiritualidade. E que a ecoteologia, a ecoteologia é um derivado da teologia da libertação inventado por Leonardo Bob, A ecoteologia e a teologia da criação, teologias indígenas e a espiritualidade ecológica, devem ser incluídas nos currículos acadêmicos de formação de um sacerdócio com rosto amazônico. Por lo tanto, esse sínodo é um desastre. O resultado seria, se fosse aplicado, seria, de um lado, que se acaba a evangelização dos povos indígenas e, pelo contrário, as populações indígenas são invitadas a voltar ao paganismo. E, em segundo lugar, a Amazônia fica congelada, impedida de se desenvolver e as populações indígenas são obrigadas a permanecer em verdadeiros guetos humanos. Portanto, é a política do apartheid. A política do apartheid. Isso é absolutamente inaceitável. Nenhum brasileiro, eu não sou brasileiro, mas como católico também, nenhum católico pode aceitar essa consequência. Portanto, é preciso resistir à aplicação desses sínodo. Em um outro vídeo, pretendo abordar a questão da nova eclesiologia que o sínodo propõe, que é, talvez, o aspecto mais revolucionário que ele tem. Muito obrigado. 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 Obrigado.